Eu sou Mário Palmeira, eu entrei aqui no Poder Judiciário em 90, tenho 34 anos de Poder Judiciário agora. Eu sempre trabalhei aqui no Tribunal de Justiça. Eu comecei no DAJUC, depois já fui da Secretaria-Geral, trabalhei na Primeira e na Terceira Câmara, hoje sou voltado na Câmara Criminal. Na gestão do saudoso desembarrador Zé Agnaldo, houve uma crise institucional. O Executivo ele não repassava o nosso duodécimo, na verdade a gente nem tinha duodécimo. E os servidores não possuíam plano de cargos e carreira. Por primeiro grau, então, resolveu entrar em greve. E o desembarrador Zé Agnaldo, ele avoca para ele mesmo a responsabilidade de manter o Judiciário funcionando. E eles convocam mais 12 pessoas, eu no meio. Então, esse grupo trabalha por três meses, de domingo a domingo, de 8 da manhã às 8 da noite, para que o Judiciário não parasse. O que mais me causa, me traz lembrança, é a fala do desembarrador Zé Agnaldo ao final para agradecer. Ele diz assim, que não adiantava ele dar a melhor das decisões, a mais limpa, a mais plácida, se não tivesse servidor para cumprir. Então, assim, ele traz essa valorização para a gente. Quando eu cheguei aqui, não existia ainda o Funjores. Então, a gente tinha uma carência do ponto de vista tecnológico. Com o Funjores, tudo muda. A gente passa a poder adquirir equipamentos fisicamente também, a gente consegue ter uma outra estrutura, mas a mudança maior é a transformação de processos físicos para processo digital. Essa é a parte técnica, mas também acho que a parte social é que o tribunal deixa de ser aquela instituição mais ligada ao Judiciário, às demandas judiciais, e ela chega mais perto da sociedade. Uma vez eu ouvi alguém falar que um povo sem memória é um povo sem história. Então, quando o Minuto Memória traz toda essa coisa do Judiciário, de ontem, de hoje, a gente sabe que a gente tem um amanhã. Cada setor que eu participei, eu tenho aquela sensação de pertencimento na vida das pessoas. Foram vários os setores e eu não criei somente, eu não tenho somente colegas de trabalho. Eu tenho amigos para uma vida toda. A saudade é de cada um desses que passaram pela minha vida e que estão no meu coração. Eu tenho um bom trabalho. Legenda Adriana Zanotto